Música música Kutch Junte as pernas dele, pega as pernas dele Vai amassando, vai отправindo Legal, legal Encaixa mais, encaixa mais a cama do braço, isso, isso, encaixa mais, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai, encaixa mais, passa a cama do braço, vai entrando o pé, vai subindo, o joelho dele vai passando, bem, assim, vamos tentar pegar o braço ali, mata o pulso, vamos usar esse esgrima, a mão esquerda esgrimando, essa mão esquerda só, esgrima ele, passa a mão nas costas dele, vamos tirar esse braço, passa o joelho esquerdo, em cima da cabeça dele, vai naquilo ali, vai naquilo ali, vai naquilo ali, amigo, vamos abrir lá, esquadro aí, vai de peso aí, Ismael, está muito alto, vamos ir, vamos recuperar, 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 esconde o braço, esconde esse braço, vai, 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 bateu, 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 levantou o meu cima, bateu, desgraça, não deixa de encaixar, tira, vai, 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 bateu, bateu, boa, E o vencedor, finalização americana, Ismael. Troca ele, Ismael. Troca ele, Ismael.